No dia 19 de setembro de 1921, nascia em Pernambuco aquele que viria a ser o patrono da educação. Paulo Freire se dedicou à educação e a todos os oprimidos do mundo. Era um educador popular e assim ficará para a história. Paulo Freire nos ensinou que não existe educação sem liberdade. O MEP-Sinazef manifesta sua homenagem ao centenário de Paulo Freire. Viva a educação como prática da liberdade. Por uma escola popular, viva o legado de Paulo Freire.